Não erre mais, não é 200 gramas, é 200 gramas. Não é pagar em dias, o correto é se dizer pagar em dia. Não é viver as custas, o correto é viver a custa. Não é daqui a pouco com H, o correto é daqui a pouco sem H. Não é 1,5 milhões, o correto é 1,5 milhão. Não é age com descrição, é age com descrição. Não é vou se arrumar, dizemos vou me arrumar. Você já acerta todas essas expressões? Utilize adequadamente, professora Rita de Castro.